Oi, Naldão. Satisfação, irmão. Rapaziada, chegamos aqui na barbearia do Naldo, certo? E é o seguinte, hoje é o segundo episódio da Barbearias Reais, então acompanha que hoje em dia vai ser incrível. Muita dica, muito conhecimento e bora lá. Então, quando eu cheguei em casa, quando eu fui mandado, eu cheguei sorrindo, cara. Pô, mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou cortar a cabeça. Eu fui pra casa e perguntei pra ele o que eu ia fazer com a navalha. Esse daqui é o segundo episódio da nossa websérie Barbearias Reais. E é isso aí, rapaziada. Hoje estamos aqui na barbearia do Naldo. Ou melhor, a Naldo Barber, né? Queria te agradecer, primeiramente, por ter recebido a gente aqui, tá? Eu te agradeço. Acho que hoje vai ser um dia extraordinário pra mim, pra você e pra você que tá assistindo esse vídeo, porque o Naldo, com certeza, ele tem uma história muito legal pra tá passando aqui pra gente. E eu queria que você se apresentasse, mano, e contasse também como que foi que você conheceu esse universo da barbearia e o que a barbearia agregou na sua vida e na sua história. É isso aí, família. Primeiramente, o universo começou assim, em 2015 aí, eu cortava o cabelo com o rapaz lá, o rapaz perguntava sobre a minha barba, quem fazia e tal, e eu mesmo fazia a minha barba, entendeu? Então, depois ali o cara ficou me incentivando. Pô, você não vai fazer um curso, você não vai fazer um curso, você não vai fazer um curso. E eu fiquei arrastando isso aí até 2017. Em 2017, por conta dos problemas lá, pessoazinho da empresa lá, foi aí que eu foquei e fui procurar. Legal. Então você entrou no cenário da barbearia fazendo sua própria barba. Isso. Através do conselho do rapaz, que hoje agradeço ele. Qual o nome do cara? Roberto, Roberto dos teclados. Mora aqui, vila daqui, ó. Salve pro Roberto aí, ó. Roberto dos teclados. E é bem legal essa história das pessoas que conectam a gente com a nossa posição, porque lá atrás também, na minha história, teve uma pessoa que chegou de mim e falou, por que você não começa a cortar cabelo? Foi o Charles Washington. Então, essas pessoas são super fundamentais, assim, mano. Nem você acredita em Deus, eu também acredito. Você falou, pô, você vê que teve um dom ali. Então, eu acredito também que, na minha história, Deus colocou o Charles ali pra poder me conectar com a barbearia. E no começo, né, como todos os barbeiros, como todas as profissões, existem os desafios. Quais foram os seus principais desafios, Mano? Cara, o principal desafio, cara, é assim. É você sair de uma garagem, de casa, e encarar um aluguel, sabendo que você tem filho pra criar. Então, esse é o principal desafio pra qualquer um. E, tipo, se você não tiver foco, fé e acreditar que você tem um potencial sem desmerecer ninguém, claro, você e Deus, se você não tiver isso, cara... Até porque, no começo, a gente vive da fé, porque cliente é poucos. É tudo muito difícil no começo, né, Mano? Então, eu acho que, a princípio, você tem que gostar muito do que você faz quando você ainda não consegue se sustentar 100% do seu sonho, né? E você falou que, antes de cortar cabelo, você trabalhava numa empresa, né? E como que foi essa transição de, tipo, Mano, eu vou deixar algo fixo pra ir pra algo que eu nem sei se vai dar certo. Foi assim pra você? Bom, primeiramente, esse pensamento aí, ele não veio através de mim, mas sim da minha esposa. Pelo medo que a gente tinha um recém-nascido, uma criança. E todo mundo sabe aqui que você sair e tal. É muito complicado. E, assim, eu fiquei por um tempo lá, tive até umas oportunidades, só que os caras meio que me dão uma rasteira e fui me decepcionando quase com a empresa. Então, quando eu cheguei em casa, quando eu fui mandado embora, né? Foi o processo todo aí, fui mandado embora. Eu fui numa quarta-feira, por volta de duas e meia da tarde. Eu cheguei em casa, minha esposa tava com a minha filha, né? E eu cheguei sorrindo, cara. É difícil de acreditar, mas eu cheguei sorrindo. Minha esposa sorriu pra minha cara, o que você tá fazendo aqui? Falei, fui mandado embora. Ela, mentira. Mentira. Eu falei, é verdade. Não, mentira. Você tá sorrindo. Eu falei, é verdade. Pô, mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou cortar a cabeça. Ah, então, dentro de você, você já tinha essa esperança que... Na verdade, essa sensação que é isso que você tinha que seguir na sua vida. Exatamente. Aí tem um ponto crucial. A pessoa não acreditar. Não, mas você não tem nem cliente. Eu acho que foi um ponto crucial pra mim, porque eu falei pra ela assim, olha, eu só te peço uma coisa e mais nada. Eu só quero que você esteja comigo nesse momento. Porque eu sei que eu vou conseguir. Eu só preciso que você me acompanhe e acredite em mim. Porque se não for assim, a gente não dá certo. Então ela falou assim, não, eu vou dar um voto de confiança. Então esse voto de confiança, então, pra esposa e filho. Então, cara, isso aí foi fundamental também. Você falou algo que é muito interessante, porque eu como barbeiro também, no meu início, eu depositava uma certa energia. Quando minha filha nasceu, cara, ali foi o momento, foi um divisor de águas pra mim. Porque a partir daquele momento, eu falei, cara, agora eu vou me dedicar mil por cento nisso. É isso, porque agora já não sou só eu, tá ligado? E como que é você olhar pros seus filhos hoje? O que que os seus filhos falam sobre você? Tipo, o que eles acham de você cortar cabelo? Então, é a cópia do meu filho aqui. O aluno tá me olhando, cortando o cabelo ali. Ele tinha mais ou menos uns dois anos, ou um ano e pouco. Então, ali o filho se espelha no pai. Então você vira referência, né, cara, do seu filho. Então isso que é o bacana da vida. Tem que ensinar que com o ganho, com o trabalho, com o suor, é capaz de você trazer tudo o que você almeja. E você tem quantos filhos? Eu tenho dois. Eu tenho a Lara de oito, que é a primeira. E o Brian, de três. Então eu tenho os dois. Um menino e uma menina, um casal. Legal, mano. A gente já senti energia mesmo que um filho realmente impulsiona muito e faz a nossa vida ter outro sentido, né? E hoje, como barbeiro, mano, existe alguma dificuldade específica? Profundamente na barbearia, a gente só encontra a dificuldade na hora de investir. Quando investir, você tem que investir com cautela, porque senão você cai. Sim. Então hoje, a sua maior dificuldade que você já enfrentou e a que você enfrenta é a financeira. A financeira de investir, porque tem que investir com cautela, sabendo que você tem pessoas dependentes de você. Se você investe com tudo, onde você trabalha, alguém vai passar necessidade. Então onde você cai? Então o homem não pode cair. Se o homem cair, a base dele também se trove. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a montar a minha primeira barbearia, eu comecei a me empolgar muito, eu comecei a me atrapalhar nas dívidas. Eu queria deixar tudo muito bonito, só que eu comecei a ver que eu não estava tendo recursos suficientes para poder fazer aquilo no tempo que eu queria, né? Então eu acho legal a gente ter esse desejo de não cair na zona de conforto e ter esse desejo de querer fazer mudanças, de alavantar, avançar. Mas eu acredito também, hoje, com a visão do Ariel de 2024, eu acredito que a gente tem que ter cautela, assim. Tanto é, Ariel, que essa TV aqui, depois de cinco anos eu coloquei ela, cara. Então eu esperei cinco anos para ter uma TV. Você entendeu? Então causou impacto. É uma coisa simples que todo mundo pode ter, mas causou impacto. Ficou um mês o pessoal aqui passando aqui na rua e olhando para cá, para dentro, por causa da TV. Você entendeu? Então cautela. Com o tempo, você alcança. Bom, e como a gente estava falando sobre os desafios, eu também, para mim, não foi diferente de meus desafios no começo. E uma forma que eu consegui achar ali uma saída na questão financeira foi abrindo mão de um carro, vendendo ele para poder investir. E lá atrás, quando eu comecei, antes de pensar em ser uma referência, eu comecei a investir nos meus conhecimentos. Isso daí me fez chegar hoje a ter propriedade no que eu estou falando hoje, né? E eu vi que um dos motivos que a gente veio para a sua barbearia foi o comentário que você deixou lá no post da Santa Clara, que em 2017, 2018, não sei muito bem, você fez um curso comigo, né? Então, conta para a gente como foi isso e a importância que tem a questão educacional na vida de um profissional. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto aí, porque eu volto lá no passado, desde aquela primeira fase, de quando eu comecei, como eu vim através da barbearia, certo? E em 2018, eu estava procurando alguém na rede social, no Instagram, e caiu você lá. Eu vi que você estava começando lá, você já tinha feito os blindados, eu falei, pô, esse pote é legal. E o mais legal ainda é que caía exatamente no ponto que eu também gosto, que é o corte com freestyle, aquele corte mais avantajado, mas chama mais atenção. Aí eu falei, pô, eu preciso fazer um curso com esse cara. Foi através daí que a gente se conheceu e eu também fiz no post da Santa Clara lá, pô, eu conheci o Ariel, fiz o curso em 2018, tem a prova ali, claro, ali, né? Pode mostrar na câmera ali que tem a prova. E depois de sair, eu vi o leque. Pô, eu tenho que buscar conhecimento. Fiz vários cursos com... Esse foi o primeiro curso que você fez, fora o iniciante? Esse foi o primeiro curso de aperfeiçoamento, ou você já tinha feito e daí em diante você começou a fazer? Não, esse daí foi o primeiro curso de aperfeiçoamento que eu fiz. Então, tá até aqui assim, ó. Foto com o Ariel. Tá aqui, ó. Aqui foi o Inés 2018. Dia 1º de outubro de 2018. Esse momento de aprender algo novo, que nem você falou, você já gosta do freestyle, você já gosta desses cortes mais ousados. Te trouxe algum diferencial? Você já voltou com o diferencial pra cá? Te ajudou na abertura do seu negócio ou no desenvolvimento do seu negócio? Como foi? Abriu sim, abriu sim, porque eu fiz o curso com você em 2000, no dia 1º de outubro. E no dia 6 de outubro, foi onde eu abri o salão. Então, assim, eu saí da minha casa lá, que eu tinha mais ou menos 10 clientes, 10, 15, ou amigos mesmo, e abri o meu salão, cara, através do conhecimento que eu fui buscar, então eu trouxe uma novidade pra cá, pra comunidade. Então, pouca gente sabia fazer. Daquele dia em diante, cara, pra mim foi fundamental, porque aquele dia ali, como eu te falei, ninguém me conhecia, eu tinha apenas 15 ou 10 clientes, só que naquele dia, cara, na minha inauguração do meu salão, o salão bombou, cara. Então, assim, eu cheguei em casa, até peço desculpa aí por me emocionar, eu cheguei em casa e mostrei pra minha esposa o quanto que eu tinha ganhado, velho. Eu enfrentei, nesse meu período, eu enfrentei muitas provocações, entendeu? Porque eu tava buscando o melhor pra dentro do meu salão, sem querer desmerecer ninguém, humildade, sem prejudicar ninguém, sem falar mal de ninguém, eu apenas gostei do meu trabalho. Contou pra gente, fez vários cursos, certo? Então, eu quando eu comecei a fazer meus cursos, cara, eu comecei a ter uma ideia de que eu poderia ser um educador, que eu poderia ser uma pessoa que tivesse uma ideia diferente dentro do mercado e pudesse, de uma certa forma, agregar no mercado da barbearia. Isso daí aconteceu automaticamente, porque eu desenhei isso na minha cabeça, né? Você tem alguma expectativa pro seu futuro, do Naldo, né? O que que você espera do Naldo profissional? Qual que é a sua expectativa dentro do mercado? Tem, tem, mas a gente chega a almejar, a gente chega a alcançar algumas coisas na vida. Você construiu sua casa, hoje você construiu, hoje você tem seu carro, tudo aquilo que você, também teve um processo e hoje você ganha através da barbearia que ela te levantou. A mesma coisa a gente, a gente só ia comprar uma casa, dar uma casa pro pai, dar uma casa pra mãe. Eu não posso deixar de colocar aqui em pauta porque pra mim poder conseguir chegar nos meus resultados, eu precisei de pessoas, né, mano? Equipe. Hoje você tem equipe, como que é? Você pretende ter mais barbearias? Como que é o projeto daqui pra frente? Então, mano, esse assunto também é legal porque, assim, as pessoas chegam através de você, quanto menos você espera, né? Então, tem um rapaz aqui, Laerte, ele tá aqui comigo hoje, ele começou o ano passado, né? A gente passou por uma tempestade aí, ele passou o que ele passou, eu passei com ele. E aí ele falou assim, meu, eu quero aprender a cortar cabelo. Pô, você quer que aprenda? Quero. A primeira coisa que eu dei pra ele foi uma navalha, uma bexiga. Ele deu pra minha equipe, mas pra que eu quero essa bexiga? Eu falei, pinta ela todinha com canetão e começa a passar. Se você estourar a bexiga, você cortou alguém. O engraçado é que, tipo assim, quando ele começou a fazer isso, ele mandava vídeo pra mim. Feliz da vida. Feliz. Pô, eu não sabia que uma bexiga ia me fazer isso. Mas ele era seu cliente? Ele vinha aqui como amigo? Ele era cliente, ele primeiro foi amigo, virou cliente e agora nós é parceiro aqui da barbearia. Então você ensinou ele a cortar cabelo? Exatamente, do zero. Não sabia pegar na máquina, então do zero a gente, com paciência, ele tá indo e logo mais eu vou botar pra estudar também, que é isso que eu quero pra ele. Bom, Laerte. Eu quero uma semente, certo? Inclusive o Laerte tá aqui, né? Eu até queria chamar ele pra poder fazer parte dessa história, né, mano? Seja bem-vindo aí. Tudo bom, mano? Bom, então temos aqui o Laerte com a gente, quero conhecer um pouco mais da sua história. Já vi aqui que você entrou na barbearia também como cliente, né, mano? Então conta pra gente como que foi essa história. Você conheceu o Naldo através de cortar cabelo com ele, fazer a barba com ele e você criou esse interesse. Como que foi criar esse desejo de cortar cabelo, velho? Bom, eu conheço o Naldo já desde uns oito, nove anos de idade. Se não for, menos. A gente brincava bastante na rua. A gente já tinha uma amizade já. Joguei no time do pai dele. Foi o primeiro time que eu joguei até aqui mesmo, né? Onde a gente mora. Jogador caro? Jogador caro. Pode ser, né? Amigo de infância. Amigo de infância. E no ano passado, cara, eu trabalhava em empresa, sou técnico de segurança do trabalho, sou instrutor de NR33, R$36, R$35. Trabalhei bastante aí dentro da Mercedes, Volkswagen, GM, um monte de montadora. Só que no ano passado eu vim a perder a minha mãe. Inclusive hoje faz um ano que eu perdi a minha mãe. E desse tempo pra cá eu fiquei muito depressivo, cara. Fiquei muito triste. O Naldo me acompanhou pra todo momento. Não largou minha mão em nenhum momento. E eu vim aqui. Falar a verdade, eu não queria nem cortar cabelo mais, mano. Ele foi lá em casa lá e falou, não, cara, não faz isso não. Vai lá cortar cabelo lá. Você não precisa nem pagar mais o corte. Você vai lá pra gente bater um papo e tal. Falei, não, não. Beleza, então eu vou. Mas não tinha muita vontade de vir. Peço desculpa. Aí foi onde eu comecei na segunda semana falando, Naldo, eu acho que seria interessante pra mim eu começar a aprender pra minha cabeça a saúde mental pra ver se me distrai um pouco. Ele é mesmo. Eu falei, é. Durante essa semana aí eu acho que ele não botou muita fé. Durante essa semana aí eu comentei lá com meu pai e meu pai me deu uma máquina. Aí eu vim aqui até ele e falei assim, ô Naldo, comprei uma máquina. E ele já tinha me dado a navalha nessa semana, na verdade. Aí eu fui pra casa, perguntei pra ele o que eu ia fazer com a navalha e uma bexiga. E mesmo assim, eu ia fazendo lá os formatos, né, de um perfil. Ia fazendo lá, ia treinando, ia mandando os vídeos pra ele. Falei, ó, hoje eu não estourei nenhuma. Não estourei nenhuma. Ia mandando vídeo, vídeo, vídeo. Fui passando o tempo. Aí, pra não atrapalhar tanto ele aqui, eu ganhei uma cadeira de um amigo meu. Fui buscar lá no meu dourado, que é de adema também. Porque esse amigo também é amigo de infância e ele viu a situação que eu estava passando. Falei, pô Lert, eu desisti da área da barbearia, mano. Hoje eu estou trabalhando de moto. Mas pra te ajudar, mano, eu tenho um espelho, eu tenho uma cadeira, eu tenho um lavatório, você põe lá na sua garagem e você vai aprendendo. Aí eu falei, Naldo, pra não te atrapalhar tanto, cara, eu venho aqui, pego umas dicas com você e fico lá em casa treinando, pra eu aprender a fazer uma marcação certinha, pra ter um início. Porque seria difícil pra mim e pra ele também eu ficar aqui toda hora, pô Naldo, como que eu faço isso? Pô Naldo, como que eu faço aquilo? Eu ia atrapalhar ele com os clientes dele e eu não queria isso. Eu queria aprender. Quero aprender, quero ser um bom profissional. Mas eu queria não atrapalhar ele, eu queria ajudar ele da mesma forma que ele me ajuda. Aí, fiquei uns três meses lá em casa lá, mas não estava andando muito bem sozinho o processo. Aí, ele pegou agora em novembro do final de ano e ele falou assim, cara, vem pra cá, vem pra cá que aqui você vai conseguir deslanchar mais, você vai ver que seu degradê vai ficar mais limpinho, você vai ter um corte melhor. E nesse dia eu vim, vim com uma vergonha, danada, primeira semana, fiquei aqui sem cadeira, só olhando ele cortar, meu, você não trouxe a sua cadeira ainda? Eu tô com vergonha. Eu falei, cara, eu vou buscar lá então. Aí, eu busquei a cadeira aqui e desse dia em diante, mais ou menos nos dias 15 de novembro que eu vim pra cá, dia 20, esse dia em diante, eu fiquei aqui com ele, uma boa parceria, é um cara que eu vou dar a minha vida pra fazer ele chegar onde ele merece, conquistar os objetivos, os sonhos dele, onde ele estiver, eu quero estar com ele, entendeu? É assim, cara, eu tive que vir pra essa área aqui por motivos, assim, de pessoais mesmo, porque em empresa eu não ia conseguir uma saída pra estar indo buscar remédio no Mário Covas, que é da minha sobrinha, que o meu irmão tá preso, e ele deixou as duas meninas, era da minha mãe, minha mãe faleceu, ficou pra mim, e hoje, assim, a única coisa que eu poderia agendar horário, tá me organizando pra estar ajudando na minha casa, era a barbearia. Então, o que me chamou bastante atenção é isso, e eu não sabia que eu ia levar jeito, porque se eu soubesse, eu já tinha começado desde moleque, eu com 36 anos, agora que eu vim atrás, aprender o conhecimento, e é o que eu falo pra ele, conhecimento, ninguém tira da gente, mano, mas que, tipo assim, eu não vou usar daqui 10 anos, mas o conhecimento é meu, mano, ninguém vai tirar isso de mim, entendeu? Então, isso pra mim não tem valor, entendeu? Eu falo pra ele, cara, não é dinheiro, não é questão de dinheiro, é questão que me ajudou mentalmente, psicologicamente, e claro, todo mundo quer ganhar seu troquinho, só que eu penso primeiramente em estar 100% pra eu poder estar ajudando a minha família, entendeu? Então, a barbearia, ela entrou pra você como uma válvula de escape, né, cara? Sim. Foi ali pra fugir dos problemas, Sim. Eu também, lá atrás, foi igual, mano, eu tava preso dentro da cadeia, eu aprendi a cortar cabelo pelo fato de eu sair daquele problema, e eu, cara, de verdade, assim, eu te acho um cara muito forte, porque não é qualquer pessoa que aguenta passar por esse desafio, você tá passando um grande desafio, né, mano? Então, primeiramente, mano, parabéns pelo ser humano, tá ligado? Que você é, pela força que você tá buscando, a gente sabe que, às vezes, a gente não consegue saber de onde a gente vai tirar a força, mas essa força, mano, Deus, ele tá te dando força, Deus, ele vai te dar estratégia, você é um cara que, dá pra ver que é um cara muito do bem, tá ligado? Uma pessoa que reconhece o que as pessoas fazem por você, porque, realmente, o que o Naldo fez por você, mano, dá pra ver que é um negócio muito de conexão, porque o Naldo é uma pessoa muito boa, só pelo pouco que você falou do cara, já dá pra ver, porque o cara foi atrás de você, ele poderia muito bem ter ignorado o seu problema, mas não, mano, você é um cliente do cara, ele viu que você tinha um problema e ele foi atrás de você, mano, tá ligado? E é muito importante a gente poder valorizar essas pessoas que enxergam a gente, e esse é um papel muito fundamental do barbeiro, mano, porque o barbeiro, ele tá ali no dia a dia com o cliente e a gente é tão familiarizado com o nosso cliente ao ponto de saber quando tem um problema e parabéns pela, né, mano, pela iniciativa de ajudar o cara e eu tenho certeza que a barbearia, além de ser uma válvula de escape sempre na sua vida, eu tenho certeza que com o amor que você tá fazendo, porque não tem como negar isso, não tem como achar outro caminho, hoje dá pra ver que o que você faz é por amor, não é pelo dinheiro, pelo que a barbearia tá te trazendo, né, mano, de conforto, questão de tirar os seus problemas, não tirar, né, mano, mas te dar mais oxigênio pra você conseguir lidar com os seus problemas, então, tenho certeza que você vai chegar muito longe da forma que você lidar com os seus problemas. Sim, eu queria agradecer, Daniel, até mesmo novo pela oportunidade de hoje estar aqui com vocês e dizer que assim, cara, às vezes você acha que você tem um problema, mas quando você tá aqui atrás da cadeira com um cliente sentado, ele começa a conversar com você, você vê que às vezes seus problemas são mínimos, entendeu? Que só de você ter saúde pra às vezes você poder tá tentando no dia seguinte, mano, isso já é o suficiente, você não pode abaixar a cabeça, entendeu? Como a gente tava conversando, vocês tavam falando antes, a gente tem pessoas que dependem da gente pra tá bem. Eu tenho meu pai ainda, meu pai trabalha, só que seria bem mais difícil ele sair da empresa dele e tentar conciliar as coisas de casa do que eu que sou mais novo ter largado uma empresa pra eu tentar uma coisa nova pra mim, uma coisa que eu gostei, uma coisa que eu gostei mesmo de coração e eu não sabia que eu ia gostar. Eu acho que nunca é tarde ou nunca é cedo demais. Exatamente. Tudo é no momento certo e é o tempo que tem que ser. Hoje você com 36 anos você tá construindo um novo ciclo na sua vida, onde você tá conseguindo uma nova história e você é o cara forte da família, mano. Tá ligado? Você tem sempre em casa tem que ter a coluna e você tem um papel muito fundamental, mano, pra poder transmitir essa força pra sua família. Tá ligado? Você tem seu pai, você tem os seus sobrinhos, você tem... Tem minha filha. Tem sua filha e você tem a sua vida também pra poder... Né, mano? Então você tem mais do que vários motivos pra poder ser forte e poder enfrentar esses obstáculos. E eu acho que a barbearia traz essa força. Eu acho que tanto o Naldo, né, mano, que tem uma história incrível, quanto você, quanto eu, quanto vários profissionais aí no Brasil e no mundo afora tem a sua história de superação. Eu acho também muito impactante a forma que a barbearia ela traz as pessoas. Porque tem muitas pessoas que conheceram o cenário da barbearia ou que começaram a cortar cabelo através da dificuldade, mano. E hoje a gente viu aqui não só uma gestão de negócios, mas a gente viu também uma gestão de pessoas. Porque o Naldo, ele foi um cara que ele não pensou apenas no negócio como negócio. Ele pensou, eu vou abençoar a vida desse cara, eu vou trazer esse cara pra perto, eu vou ajudar ele de uma certa forma. E naturalmente surgiu uma parceria, né? Então eu acho que foi uma parceria orgânica que é uma parceria de sucesso só pelo fato de vocês terem um objetivo de se ajudar, tá ligado? Não é apenas interesse, mas existe um propósito, né, mano? Eu acho que quando existe propósito no negócio, as coisas fluem muito mais natural. Sim. Eu queria entender agora como que é a dinâmica aqui na Naldo Barber, como que é a relação que vocês têm com o cliente de vocês, questão de atendimento, se é horário marcado, se chega e vocês já atendem, como que é esse lance também de um passar cliente pro outro, até porque ele tá começando agora também, então a gente sabe que é um pouco mais difícil. Como que é essa questão de trazer confiança também pros clientes poderem cortar com ele? Como que tá sendo essa dinâmica? Conta pra gente. Então, a princípio eu trabalho com o horário marcado, né, já acostumei desde 2020 aí, naquela pandemia e tal, trabalho com o horário marcada e quando eu tô cheio, eu não ponho meus clientes pra outro dia. Eu faço, ó, tem um rapaz, ele corta bem, pode cortar com ele. Então eu sempre mando esse cliente pra ele. Aí tem um pessoal que conhece ele, vem aqui e corta com ele, ele não tá aqui de boa, sossegado. A gente não tem essa, não. Eu quero um negócio pra todos, não só pra mim. Se só eu ganhar, não dá, pô. Ele também tem que ter o dele. Tem filho, tem pessoal pra alimentar. Então a gente não pode ser egoísta. Então a dinâmica é... Atualmente você transmite a confiança no seu cliente pra passar o cliente pra ele quando você não consegue atender, né? Exatamente. Legal. E como que tá sendo a sua experiência, pô? O que que você tá fazendo na hora do atendimento? Porque a gente sabe que nesse momento é crucial você fidelizar o cliente. A gente sabe que o que fideliza o cliente não é só o corte de cabelo. Como tá sendo esse momento? O que que você tá fazendo pra poder fazer com que esses clientes continuem confiando e continuem cortando com você? Assim, é... Cada um tem o seu tipo de atendimento, né? Eu acho que o que mais cativa as pessoas pra voltar a cortar comigo é a forma, tipo assim, você dá uma atenção especial. Às vezes você perguntando realmente o que ele quer chegando no resultado que ele quer eu acho que ali já é um ponto crucial, entendeu? É assim, desde o começo eu aprendi que eu não devo fazer o que eu acho. Eu tenho que fazer uma coisa pra satisfazer o cliente. É ele voltar aqui e falar assim, pô, a gente um dia ficou legal daquele jeito mas eu vou fazer desse outro jeito que eu vou arrumar o seu jeito. Eu não faço o que eu acho que é pra mim. Eu não faço o que eu cliente, entendeu? Você busca entender a necessidade do cliente, né? Isso. Legal, né? Já tá certíssimo. E até porque eu queria até te trazer uma dica nessa questão e nesse momento também que você vai precisar pra poder fidelizar os clientes. Pensa sempre que não é só o corte de cabelo. O corte de cabelo é o que você deve fazer mas o que vai fidelizar o cliente não é só o corte de cabelo é a experiência que o cliente vai ter no momento do corte ou seja, a experiência ela começa a partir do momento que o cliente fez o pé ali. A gente pode ter o nosso problema se for mas o cliente pisou ali, cara ele tem que ter a melhor experiência do mundo cortando o cabelo com você e eu tenho certeza que a experiência vai fidelizar mais do que um bom corte e o bom corte ele vai vir de resultados ele vai vir de treinamentos ele vai vir de a prática do dia a dia do você tá buscando conhecimento entendeu? Mas lembra sempre disso a experiência seja do momento que o cliente entra até o momento que ele sai a recepção a hora de você cortar o cabelo a preocupação que você já mostrou pra gente que tem de entender a necessidade do cliente a comunicação e entre outros fatores que com certeza vai te ajudar a fidelizar bastante o cliente Bom hoje no programa foi uma sensação de emoções aqui que a gente teve uma história super bacana mas a gente vai pular agora pra uma parte bem legal uma parte mais descontraída da série tá? Hoje eu trouxe algumas perguntas e respostas que eu quero fazer com vocês pra gente poder descontrair um pouco e a gente também testar o conhecimento de vocês como tá sendo beleza? Vocês topam? Demorou E bora lá pra nossa primeira pergunta do nosso quiz e a pergunta vai pro Naldo Naldo como que você se mantém atualizado em questão de conhecimento e produtos? Tá bom a gente se atualiza através das redes sociais Instagram tem um um MEC bastante grande aí inclusive a gente acompanha através da Santa Clara junto com você Arial os conteúdos bacanas aí que tem um espaço a passo e nos traz grandes aperfeiçoamento né pra gente poder passar e ensinar aqui na Baveria com o nosso parceiro aqui então acho que hoje através da rede social você acompanha o nosso conteúdo que inclusive tá disponível né tanto no meu Instagram quanto o da Santa Clara também a gente tá trazendo muita novidade que bom que você acompanha lá mano esse conteúdo tá curtindo? Tô tô curtindo bem através desse conteúdo da Santa Clara que vocês hoje estão aqui porque eu entrei no conteúdo e vi a postagem de vocês lá e agora galera vamos pra segunda pergunta só que dessa vez vai pros dois certo? Começando por você Larte qual que é o corte mais popular entre os seus clientes? aqui na Baveria eu faço bastante de um degradê navalhado corte social também sai bastante penteado ainda não tô fazendo né cara porque eu sou iniciante mas então pra você corte degradê e social nosso mais sai e pra você Larte? pra mim pra você Naldo pra mim é um leque uma extensão de cortes a gente tem o afro a gente vai ali no taper fade a gente vai nos blindados a gente vai nos penteados nos kifre a gente vai num 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 leque muito grande de corte aí então o pessoal lembra que está bom mas dentro desse leque existem desse leque todo quais que são os três principais cortes que mais pedem pra você? hoje em dia o pessoal pede mais o taper fade com um festalizinho de leve né muita rapaz já tá usando utilizando e você aí que tá assistindo comenta aí quais são os três principais cortes que mais saem na sua barbearia e bora pra próxima pergunta Naldo quando foi criada a primeira máquina de corte de cabelo? rapaz eu não sei não confessar pra você que eu não sei não mas eu vou arriscar acho que foi em 1981 por aí passou longe irmão a primeira máquina de cortar cabelo pelos estudos ela foi constatada foi criada entre 1919 e 1921 bom eu vou fazer pros dois agora agora ficou difícil hein mano vou fazer uma pergunta aqui e vamos ver quem que vai chegar mais perto eu vou quando surgiram as primeiras barbearias o que você acha Lark? cara eu nem tenho nem noção não eu vou chutar a 1800 e alguma coisa eu não sei o que você Naldo eu acho eu sei que surgiu nos Estados Unidos isso é meu achismo entre 1986 1986 1980 você nasceu quando? mil mil você é de quando? sou de 87 ele criou a barbearia não sou de 87 acho que foi 1920 ali 19, 18 bom eu vou falar então o que eu acho tá eu acho que cortar cabelo ou raspar a barba mano já vem das épocas das cavernas dos homens da caverna tenho certeza sempre teve aquele cara que se incomodou com a barba tá coçando o cara que tirou tá ligado então acho que da época da caverna já existe o cara que corta o cabelo tira a barba mas segundo a pesquisa né a barbearia os primeiros barbeiros mesmo constatados foram da época do Egito Antigo e agora bora para a nossa última pergunta do quiz quais são as últimas tendências em corte de cabelo e barba que vocês têm observado na indústria começando por você Lert o pessoal tem tido muita preferência com a barba longa né hoje em dia é mais barba longa onde você ficar praticamente desenhando lapidando essa barba é tipo o lenhador isso tipo o lenhador e os cortes qual a tendência que você tem visto que você tem acompanhado que está muito em alta no seu ponto de vista aqui eu acompanho bastante o pessoal que está pedindo muito aqueles militarzinhos né militarzinhos é o mais básico assim a galera está gostando do degradê mais básico isso o mais básico na 1 sai bastante né e você mano qual que são as tendências de corte de barba que você tem observado estar em alta eu vejo para o outro lado assim que o corte com a barba lehador só que disfarçado ele está saindo bem cabelo um pouco mais longo mas não com penteado igual aos Kif penteado mais clássico com aquela barba mais lehador só que disfarçado geral eu também concordo eu acho que as barbas mais longas né então viraram pendências e elas permanecem no mercado porque traz um estilo diferenciado os homens hoje estão se cuidando muito mais então a barba grande a barba cheia já não é mais vista como um cara relaxado porque o cara está com a barba grande mas está super alinhado inclusive na indústria né entraram vários produtos e serviços que acabaram agregando e o homem hoje ficou muito mais vaidoso então comenta aí quais são as barbas e os cortes que vocês tem mais visto aí na indústria do corte de cabelo galera e chegamos ao fim do quadro barbearia reais hoje foi um episódio bem incrível histórias incríveis e o quiz também foi bem legal e agora a gente preparou uma surpresa pra vocês separamos alguns presentes pra poder dar pra vocês porque vocês desenrolaram no quiz vamos ser bem real né mano se esforçaram bastante pra responder as perguntas e a gente separou alguns presentes pra vocês é galera Santa Clara e a Megabel deixou vocês forte hein então é o seguinte rapaziada deixa eu mostrar pra vocês segura aqui segura aqui ó pega a visão vou só mostrar algumas coisas aqui pra vocês diretamente da Santa Clara e a Megabel secador colorid mano mano você tá com um baita secador tá se liga esse secador aqui ele tem 2100 watts é um secador que tem 3 metros de fio mano então você não vai ficar se enrolando tá ligado geralmente né tava enroscando na cadeira é um secador leve mano é um baita secador que tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba tá ligado a Santa Clara também separou pra vocês aqui opa vários pentes da linha Gold que é um lançamento da Santa Clara que tem uma baita variedade pente fino pente médio separou aqui também escovinha de fade tá ligado tem muito pente aqui cara pente tem demais tá e também tem aquele pente clássico né então é um pente que ajuda bastante tem escovinha tem tem buchinha no dread também lançar aquele ato que você falou que curte né mano quer ver tem muito mais coisa aqui espanador tem pulseira higiênica ó gola higiênica mano pra quem pra você que fez o curso comigo escovinha pra fazer os penteados essa escovinha que é brava se liga só inclusive é um lançamento tá mano uma escovinha que é lançamento no mercado galera que gosta de trabalhar com penteado sabe quanto ela é importante e é uma escovinha muito boa navalhete ó esse navalhete que top refil pra pulseira higiênica tem os pente pra poder fazer o blindadão tem outra escovinha também pra poder fazer o blindado tem aqueles pente de máquina mano os pentes especiais deixa eu ver ajuda aí tem muita coisa aqui viu e é isso aí galera Santa Clara deixou vocês forte aí muito brinde ó se liga só de secador ó secador o que tem aqui vamos ver aqui é o suporte do secador tá pro secador não ficar tem o suporte depois a gente mostra aqui borrifador ó mais borrifador tem mais um aqui também então assim hoje vocês ganharam um presentão depois vocês vê como que vai fazer pra poder vocês dividirem aí ganhar o capa também vocês viram que a Santa Clara realmente fortaleceu mano então parabéns hoje foi um dia que a gente dedicou pra poder entregar não só os presentes cara acho que na verdade essa troca tanto foi um presente pra vocês mas foi um presente pra gente também porque através da sua história a gente aprendeu bastante a gente tirou muitas lições aqui de vida né mano a gente sabe o quanto a barbearia tem se dedicado e vocês fazem parte disso mano vocês fazem parte desse crescimento na história da indústria então é isso galera inclusive eu queria deixar aqui pra vocês terem ciência que a Santa Clara é meu patrocinador oficial certo e a Santa Clara é uma indústria gigantesca que tem mais de 5 mil itens uma empresa grande que agrega em todo o cenário da beleza tanto na área de estética barbearia salão de cabeleireiro manicure e etc e na descrição do vídeo vai ter um link pra você conhecer mais sobre a empresa Santa Clara rapaziada então esse daqui é o segundo episódio da nossa websérie barbearias reais certo inclusive já queria falar pra vocês algumas dicas aqui a gente tava falando sobre conhecimento e no meu ponto de vista o conhecimento é o principal investimento porque é o que ninguém vai tirar de você uma coisa que eu carrego na minha mente mano conhecimento é tudo pelo fato do que com uma maquininha e uma tesoura você pode estar em qualquer canto do mundo mano você tem profissão tá ligado então algo que ninguém vai tirar de você é seu conhecimento uma técnica nova um diferencial isso daí com certeza vai agregar cada vez mais na sua profissão e você sempre vai ser um cara mais evoluído profissionalmente e outra dica muito importante que a gente viu aqui no nosso episódio é o que você trouxe Laerte que é entender o cliente entender as necessidades não só achar aquilo que você acha certo porque a gente aprende algumas coisas nos nossos cursos né que profissionalmente a gente acha correto mas a gente tem que saber que na verdade o que é certo é o que o cliente gosta que o cliente vai se sentir satisfeito né então a super dica pra você que tá assistindo também é entenda sempre as necessidades do seu cliente e com certeza aquilo que o seu cliente pedir é o que ele gosta é o que é o certo e outra coisa muito importante é a responsabilidade mano que a gente tem dentro da nossa cena tá ligado o barbeiro ele não é só o cara que corta cabelo é o cara que transforma vidas é o cara que tira pessoas da depressão é uma profissão tão abençoada que às vezes você realizar com a vida no caso o que aconteceu com você com vocês dois através de um corte de cabelo o Naldo acabou entendendo ali que você tava passando por um momento e hoje você tá aqui cara você teve ali um apoio você teve uma força então a barbearia ela representa a força a barbearia ela representa a superação você tem um papel muito importante no meio dos seus clientes você é uma pessoa muito importante pra essas pessoas que você convive então entenda de fato que a barbearia não é só cortar cabelo a barbearia é muito mais que isso parabéns por você ser barbeiro é rapaziada chegamos ao fim desse episódio queria agradecer de coração vocês mano que história incrível que lugar incrível que energia muito boa e eu tenho certeza que hoje vai ser um dia especial na carreira de cada um na vida de cada um queria agradecer a Santa Clara que tá apoiando esse projeto tá idealizando a gente começou esse projeto com a ideia de transformar a vida de incentivar pessoas através da história como vocês tá incentivando eu me comovi muito com a tua história cara inclusive nos bastidores a gente conversou eu quero te dar um curso um curso totalmente gratuito quero que você passe o dia lá comigo pra poder aprender minhas técnicas não só técnicas de corte mas onde eu vou te ensinar te dar uma mentoria ao longo da tua carreira pra você construir a sua carreira pra você gerir sua carreira e você evoluir mais como profissional tá bom e a Santa Clara também vai te presentear vai presentear você também com um carrinho auxiliar a gente viu que não tem carrinho auxiliar aqui a Santa Clara queria te presentear com isso tá bom eu quero primeiramente agradecer a Deus por toda a oportunidade de me visitar agradecer ao Naldo pela oportunidade de estar aqui hoje também agradecer ao Ariel também por toda a humildade simplicidade e agradecer toda a produção também que ajudou a gente aqui também nesse vídeo eu sou muito grato a todos e a Santa Clara pelos presentes isso aqui vai ser muito útil porque eu não tinha nada agora eu tô com tudo muito obrigado é isso aí rapaziada agradeço aqui primeiramente a Deus sem dúvida nenhuma segundamente Santa Clara e Ariel que com essa série aí que tá impactando o mundo inteiro eles vão chegar longe certo e aqui eu vou apresentar pra vocês o meu market então rapaziada tamo junto pra você que quer ter a visita do rei do blindado e a Santa Clara na sua barbearia deixa aqui nos comentários tá bom conta aí uma história o porquê que a gente deve visitar a sua barbearia tamo junto e aí e aí e aí Obrigado.